No terceiro e último dia da visita do presidente francês Emmanuel Macron ao Brasil, os governos assinaram acordos de cooperação bilateral, mas não houve avanços na tão sonhada parceria entre Mercosul e União Europeia. Emmanuel Macron chegou ao Palácio do Planalto no início da tarde. Ele e o presidente Lula assinaram mais de 20 acordos envolvendo o Brasil e a França. Os compromissos abrangem áreas como o meio ambiente, inteligência artificial, igualdade de gênero e direitos humanos. A imprensa, Macron disse que se sentia imensamente honrado em estar na Praça dos Três Poderes e afirmou que o local foi maltratado por inimigos da democracia, mas que os brasileiros resistiram. A fala faz referência ao dia 8 de janeiro, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro depredaram prédios públicos em Brasília. Meu governo seguirá trabalhando com afinco para que a América Latina e o Caribe continuem sendo uma zona sem conflitos, onde prevaleça o diálogo e o direito internacional. A paralisia do Conselho de Segurança frente à guerra na Ucrânia e em Gaza é alarmante e inexplicável. As teses que questionam a obrigatoriedade do cumprimento da recente determinação de cessar-fogo em Gaza durante o mês do Ramadã corroem, mais uma vez, a autoridade do Conselho. Sobre o acordo do Mercosul com a União Europeia, o presidente Lula tentou se mostrar otimista. O acordo tal proposto agora é muito mais promissor de afinar do que o outro que era, mas obviamente que como o Brasil tinha o direito de ser contra a primeira proposta, eu acho normal e democrático que o presidente Macon tenha o direito de ser contra a proposta. O acordo com o Mercosul, tal como está sendo negociado atualmente, é um péssimo acordo para vocês e para nós, porque foi negociado há 20 anos. A vida diplomática, a vida dos negócios mudaram muito. Quando se negocia com uma regra antiga, não é a mesma coisa. É preciso reconstruir o acordo pensando no mundo como ele é hoje, levando em consideração a biodiversidade e o clima, declarou o presidente francês. Em seguida, Lula concedeu a Macron o grande colar da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. O título é a mais alta condecoração brasileira dada a estrangeiros. Já Macron condecorou a primeira-dama, Janja da Silva, com a Ordem Nacional da Legião de Honra no grau de oficial. A viagem de Macron ao Brasil representa uma reaproximação do país com a União Europeia. O presidente francês tinha uma relação desafetuosa com Bolsonaro. Os dois já chegaram a trocar farpas publicamente. Como último compromisso no país, Macron veio ao Senado para encontrar com o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco.